As principais causas de dor de cabeça são várias e é por isso que muitas vezes, muita gente trata para dor de cabeça e a dor não é suficientemente tratada ou a pessoa continua tendo dor no final das contas. Que para ter o correto tratamento da dor, há que se tratar todas as causas de dor de uma pessoa. Por exemplo, uma causa muito comum, enxaqueca. A dor de enxaqueca, que é a que pulsa e lateja, dá náuseas, incômodo com claridade, com barulho, piora quando a pessoa faz atividade física, é de intensidade moderada grave e dura pouco mais. A enxaqueca, ela tipicamente é de causa genética e é uma causa de dor. Agora, é comum a pessoa também ter dor tensional. A pessoa fica tensa ao longo do dia, ficou agitada, tensa com o trabalho. Tem dor, tipicamente, na região da nuca, na região posterior, na região das têmporas ou na testa, que a pessoa fica franzindo a testa usando a musculatura frontal o tempo todo. Se a pessoa usa o músculo o tempo todo, mesmo que seja na academia, se é pegar um peso e ficar segurando o tempo todo o dia inteiro a esse músculo, é dar conta de segurar, mas o músculo vai estar doendo no final do dia. Isso é a dor tensional, um tipo de dor. Agora, se a pessoa, por várias vezes, por vários dias, fica tensionando repetidas vezes uma mesma musculatura, se ela não se hidrata corretamente, não alonga aqueles músculos, esses músculos podem gerar uma inflamação crônica e ter bandas de inflamação na musculatura que chama-se pontos gatilhos. Isso gera um outro tipo de dor que chama, é uma síndrome, que chama síndrome miofacial. Nisso, às vezes, a pessoa nem sente a dor no músculo. O músculo, ele dá uma dor referida, que nem, por exemplo, tem o músculo do pescoço que a dor é na cabeça. Tem o músculo do pescoço que a dor dele é aqui na frente. E esses músculos, quando a gente apalpa eles, tem uma dor intensa. Se a gente mexe na pele em cima deles, a pele fica vermelha, fica em sinal de inflamado, que o músculo está inflamado por debaixo da pele. É outra causa de dor de cabeça, síndrome miofacial. A pessoa pode ter também bruxismo ou trismo. Não é só bruxismo que ranja os dentes. Às vezes, a pessoa só aperta os dentes à noite. Se ela fica apertando os dentes à noite, mesmo que não tenha tanto desgaste ou que não tenha o ranger dos dentes, a musculatura da mastigação, ela fica dolorida. A pessoa acorda já com dor de cabeça. E é outra causa de perpetuação de dor de cabeça. Outra causa é a pessoa ter apneia do sono. Se a pessoa tem apneia do sono, que é uma pausa na respiração durante o sono por mais de 10 segundos, dependendo do grau de repetições dessas pausas, isso gera um estresse no organismo. Isso é outra causa para dor de cabeça, especialmente quando a pessoa já acorda de manhã com dor de cabeça. Isso inflama o corpo e tem a perpetuação da dor de cabeça. Outra causa para dor de cabeça é a pessoa que tem problemas na ATM. A pessoa tem mordida cruzada, a pessoa tem alguma artrose, ela tem alguma deformidade da articulação. Igual a pessoa pode ter doença em qualquer outra articulação. Ela pode ter uma doença numa articulação e essa articulação ficar não sincronizada com a outra e o mastigar e falar constante diário, isso gera dor na articulação que irradia para a cabeça e é outra causa de dor de cabeça. Outra causa de dor de cabeça contínua é a pessoa que toma analgésico todos os dias. O abuso de analgésico ou o simples fato de tomar analgésico três dias na semana, três, quatro dias por semana, por quatro semanas seguidas, a pessoa já pode ter dor de cabeça pelo abuso de analgésico. E aí a gente tem que fazer um detox, retirar os analgésicos para que tire essa causa de dor de cabeça. Outra causa de dor de cabeça é a flutuação hormonal do paciente, especialmente o estrogênio na mulher, que quando cai o estrogênio ou se o estrogênio é muito baixo, isso é um fator de risco para ter dores como um todo no corpo e para ter dor de cabeça. Também, mesmo na mulher como no homem, tem níveis muito baixos de testosterona, predispõe a pessoa a ter dores, especialmente dores musculares, porque a testosterona ela é protetora de dores musculares. Além da parte hormonal, é extremamente importante a nutrição e o funcionamento do intestino. Se a pessoa não tem um intestino regular, se o intestino não funciona diariamente, não funciona corretamente, fica tendo o intestino preso, é extremamente mais fácil da pessoa ter dor de cabeça, porque isso inflama o corpo sistemicamente, é um fator causal de perpetuação de inflamação e manutenção de dores do corpo e dores de cabeça. E, por último, mas não menos importante, tem as questões emocionais, que se a pessoa tem muita ansiedade, depressão, dores emocionais de todos os tipos, como toque, pânico, bipolaridade, transtornos de ansiedade, fobias, etc., toda e qualquer problema emocional, ele facilita o processo de dor, que toda dor tem um componente emocional. Não existe dor sem componente emocional. A dor, ela está ligada intimamente com o sistema límbico, que é o emocional, para gerar aprendizado. Desde os primórdios do mamífero, quando o cara mexia em alguma coisa e tinha dor, ele aprendia, opa, não, não quero voltar aqui, porque eu vou ter dor. E, como isso desenvolveu, os receptores de dores mandam informações imediatamente para o centro emocional. E se o centro emocional está alterado por outros motivos, seja por uma depressão ou por uma ansiedade, isso facilita da pessoa de ter dor. Se você gostou dos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, dê aquele like, deixe os comentários e compartilhe o máximo possível, pois conhecimento, quanto mais difundido, melhor para todos.